A profissão de taxista foi regulamentada através de lei federal que parou na lei. O que nós vemos hoje é uma luta de classes, de interesses próprios, que não leva à união e só faz enfraquecer a classe. A única forma de se fortalecer de uma forma sólida a classe dos taxistas é o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil que irá estabelecer um conselho federal e seus respectivos conselhos regionais. Dessa forma o taxista terá o registro profissional, uma carteira profissional com identificação profissional válida em todo o território nacional e a adoção de cursos de exames de ordem para manter a qualidade na prestação do serviço. Então eu tenho o Paulo Silva como um grande amigo e apoio toda a sua força, todo o seu empenho em conseguir colocar em prática o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.